Com cada vez tão lindo, sempre não me quer, sempre não me quer, sem amor de novo. Vou viver, com certeza não me amarei, e ter sabido assim, e ter feito o peso dela, que sempre será o fim. Seu bem não me quer, seu bem não me quer, sem amor de novo. Vou viver, com certeza não me quer, sem amor de novo. E quem sabe se ela, tocar um pouco de mim, a prova que tem sabido, porque ela vem por mim. Seu bem não me quer, seu bem não me quer, sem amor de novo. Seu bem não me quer, seu bem não me quer, sem amor de novo.